A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então pessoal estamos aqui no live street Oh mano tira-me isso Agora é a sério mano Oh mano Vai esperar mano a sério Vou te dar multia já te dou Estamos aqui para mais uma live Tive que ser obrigada a dar multia Porque não dá para jogar É sério tira-me essas merdas Deixa-me fazer live Oh mata paz Tira-me a música Já estou a ir oh mano Vai morrer Vai morrer Jogas tátil mano Vai morrer Ah Sandra está atrás Ah Vai A CIDADE NO BRASIL E eu praxe isso Duma Não Não ponhas Não ponhas Muitas graças. Pois é suficiente. Acho que esta para ai com 10 segundos de... Eu não vou fazer o que tem. Não, eu não tenho. Estás a olhar para mim? Como é que esta a olhar para mim? Não é como legal se eu apanhar só isto. Eu sei que ele vai ver a stream. Ai, a qualidade está uma merda. Não está? Está a 480p. Estás 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 a 480p. Obrigado, Altar. Não, não é um salve. Estás a 480p. Tenho uma pessoa a ver. Não é estupenda. Estás a 480p. Oficialmente não sou mais teu amigo. Eu sei. Destruíste os meus sonhos. Estás a 480p. 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 10 minutos nesta merda Segura a base era para ir 50 horas Não é para que estas a ir ai sendo que aqui esta safe Eu já to aqui oh ta Tu cabes deve estar tão longe Não sei O que foi? Põe não Mas tu como espice Esta porca Oficialmente destruí esta porca Eu acho que consigo melhorar a qualidade Não é por nada Eu consigo gravar em 5k Atau Ah Atau Atau Eu não consigo gravar em 5k Eu não consigo gravar em 5k Isso é normal Ah Atrás é uma parede editada Está aberta a porca É aqui, é aqui que é editada Como é que eu estou nessa merda? É pelo cu Posso jogar? Na gala pergunta se pode jogar Vamos deixar o rapaz E eu, só se fores ver a minha stream Puta de bagão, Fábio Olha isto Double Sean Ele entrou lá para tocar lá abaixo Espera, temos que construir aqui também, oh nao Paredes, olha aí, tem paredes aqui não Isto tem que ser assim, pera Assim, oh, igualzinho Olha se editas os triângulos, consegues ver? Convida Tenho que convidá-lo outra vez, não sei convidar Como é que eu convidei mano? Não sei mesmo porca É deficiente como tu Ah, eu tenho que copiar o link que eu pus no Discord, não é? E no teu Instagram Pois ele já foi ao grupo Ele já estava no grupo, não é? Mas eu já vou mandar Espera Espera, eu só estou a mandar Bora Estou a mandar mortais ainda, só peguei agora Mas tu não tens E as ganda rai, eu por acaso sem jogar do Valor de Bazooka Espera, eu vou chegar aqui Fábia, que é preciso, estou a falar com o negócio também Já tens a morrer Fora da porta, tipo, foste para casa também Vamos sair Quem é o filho da mãe? Não sei o filho da mãe Não sei o que eu vou fazer Onde é que está? É só ir-me da frente Mano, não passo pela porta Não é para andar com a apanha não Foda-se para eu cair de cabeça Perdei-te Perdi Eu só ia voltar Eu só ia andar assim Mas era ele Tens que aceitar Aqui está Foda-se Meu foda-se Meu foda-se foi para fora da saída Eu só atei senão eu ia para fora da saída Ah não preciso Ei só tenho uma bazuca Quantas bazucas tens? Eu vou trocar as bandas Ei Ei Oh Fabi Ei Não Eu não fui para a safe Olha cá está aqui em cima E os gays vão vir Estão 3 Fabi Não Mataram Sai daí Não dá mano Estão os outros já tirando E os outros também Foda-se Foda-se Filha da puta Nada lá no B-Stream Não consegues Estou aqui Mete-me Moda Como é que se mete mano? Eu vou te combinar no meio da partida Eu vou te combinar o suficiente Ei ninguém acho que feia Ou que feia essa aqui Não mano Que feia feia mano Que feia Foda-se Que merda Ei ninguém acho que feia Que feia essa aqui Que feia Foda-se Que merda Não E é a fortnite squad há um mês Vou subscrever Também faço 480p Como eu Ei, enterraste, mano Enterraste Não tiveste que ir ao shopping Ontem Não tiveste que ir ao shopping A minha qualidade é uma merda, não é? O que é que estás a dizer? 720p, o que é? Eu estou a 480p Também Uma merda Mal Vais para a caça, mano Só tem duas pessoas É tu e eu Ah, mano Quem foi o filho da puta, mano? Foi porque o Nugol entrou Eu não mudei, mano Ah, mano Sem deslizar Duplas Olha, vamos ter que ir O carinho e criativo um bocado Para mostrarem Vocês a matar-me em mainstream Ah, tá Ah, Fábio Para, mano Eu e Fábio Estava um gajo Estava um gajo Com a skin da trevo Com a picareta da trevo E tudo Deixa eu ver se está com muito delay Ah, nega, olha Não sei, mas como é que eu tiro o delay, mano? Ou é assim mesmo? Tipo, atrasar Ficar atrasado Tipo, eu gravo Aqui agora O Fábio diz que pode ser Por causa de stream sniper O meu ping está a 40, Fábio Já está bom O meu ping Mas, olha Eu não consigo, mano Como é que eu mudo, mano? Tu gravas por Onorgal? Mas tu não usas nada Eu gravo pelo Airka É uma cena Mas é só para a Xbox Como é que eu te ponho a Mother, mano? Quem é que está a ver a stream? É o Fábio? Quem está a ver a stream? É o Fábio é o Fábio, cara Mas é Mano, que casa é esta que não tem nada? O que é que faz no Facebook, mano? É os melhores que andam sempre atrás de gays no coiso O que ele disse? Eu pensei que estava no modo sniper E a primeira arma? Sabes que live é próprio, é indireto não O que querias E é assim que ganha chupas por lá A piada é que eu comecei a fazer livestreams E já tenho 3.000 ações É claro que o negócio já está ali É eu e o Fabi Se calhar É eu e o Fabi Se calhar É eu e o Fabi 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 É muito melhor gravar com skin Do que gravar sem skin É Ah não, tu consegues gravar vídeos? Não consegues? É eu consigo gravar vídeos só que Uma Eu também tenho o Share Factory Só que os meus vídeos normal Gravar normal sem cortes sem nada É só 10 minutos que dá para gravar Eu posso criar 2 vídeos Eu posso criar 2 vídeos Eu posso criar 2 vídeos Ai Flávia Ai Flávia Vai começar a ouvir essa merda Nós nunca ouve músicos que fazem uma partida Mas eu quero Não tenho como Sabes que é este o canal? Não, porque pensa E ele já está com o canal dele Logado na conta E quando eu o convidei, ele veio logo nesta conta Vou em Livestream também Ah mano, pode ir no canal Ninguém vai... Ai por que? Estão olhando? Não, 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 não Ninguém Oh é isso, mano Eu vou te arreglar Mas qual é a Adriana Gal? Ei, cortou! A qualidade está a 420p, mas está bem da boa a qualidade. Não, a tua. A minha não está boa, pois não. Não, a minha qualidade está igual à tua, não está na galo. Mas depende do que está a malva da pessoa. Eu tenho 3 minis a sobrar. Também já vou ter que dar a lata. Como é que eu faço para mudar a qualidade? É que por onde é a única coisa não muda a qualidade. Fábio, consegues ver se consegues meter 720p no PC? Eu também estou a gravar 720p se tem essa capacidade. Não tenho nada a ver com isso. Não, mas eu curto de gravar. Porque fica já a coisa. Fica já gravado e graças. Eu agora vou gravar o resto da tarde, aviso já. Pois é que ele mexeu-se todo. Aposto que ele soltou na cadeira. O caralho. Ok. 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 Esse cara já venciando Mar, sabes que isso vai ficar gravado? Eu vou ir a puxamar Man, eu vou dizer ao Elder para ir ver a tua stream Não te importas, pois não? Posso dizer ao Elder para ir ver a tua stream? Oh Fabio, vai ver a minha stream Tu consegues pôr a quanto? Onde é que está o pad? Onde é que está o pad que o negócio disse? E onde é que está? Tchauzinho, não chega a torre Vicky Esse gajo também deve ter ido E está no centro, praticamente Está de explosões Eu quase nem falo com ele Nem na escola pode despertar o Fabio Eu quase nem falo com ele 86, 86 Está sem vida, está sem vida Está uns dois sem vida Foda-se Onde era? Ah, não, não Onde era? Ah, não, não Vou viver Esperen, esperen um bocado que eu vou aqui, oh Ele é da... Ah, o Fabio está a dar erro essa cena de salvar o Fabio Checa aí Tô vingando Mano, este gajo está em stream, vou fazer estas poucas figuras E aí Tô vindo Não tem nada 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 Deixa-me tomar, deixa-me tomar os calhamel, mano Obrigado Deixa-me tomar os calhamel Tens uma pessoa, sente-te feliz mano Sou eu também Tens duas, já tá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que deixou o like? Foste tu, fã. Eu deixei já. Não dá pra fazer a stream junta. Não, não dá. Eu já vi pessoas a fazer stream numa só. Lá estão na gola armar-se. A mostrar o inventário. Anda na gola. Estou a brincar. Por que eu sou difícil? Mostra a tua skin ao Fabio. Skin do pirato. Cuidado, oh my god. Isto que é isto tudo? Morreram diabetes. Morreram diabetes. Morreram diabetes. Vamos todos piratas. Quanto é que me falta? Cala, falta-me cinco mil de chispos. Ah, não vou, oh, estás tudo. Já estava nela. Já estava, sim. Espera. Estou. Está azul agora. O negócio também está com delay. Isto é... Está tipo com atraso no stream. Estás tipo com atraso no stream. Estás tipo com atraso no stream. Deixa eu ver quanto está atraso eu... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Quinze segundos. Um. 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 Olha ai eu Não tenho arma Que isso a foda? Por que está me ligando o mensageiro? Por que está me ligando? 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 Porque ainda queria até 30 sabes Legal sei Olha ali o rato Está-te a mirar com o snipers Alí é o sniper Mata esse peixoto, faz favor, mata esse peixoto Vira, vira! Preciso de balas, preciso de balas, caralho Estão dois comigo Já morri Mataram-me, rapido, rapido O que? Não é o Mr. Savage? Pois não Vocês estão a ver algum Mr. Savage? Bombeira o YouTube, socialwoman Mr. Savage é o melhor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que? 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 Fábio, dá pra ver? 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 Tá mesmo feliz? Fábio, dá pra ver? Fábio, dá pra ver? Fábio, dá pra ver? Fábio, dá pra ver? Fábio, não é aguru, eu estou com as casas Eu vou no seu primo Eu tô na casa, não estou na fábrica Eu estou sentindo o ping cuidado Estão mesmo a lagar Estou a lagar Estou sentindo 200 e ping Mata os patos Diga um boquadinho depois vai morrer Diga um boquadinho depois vai morrer Está com um Hahahaha No chanteio tem que ser Fabio E eu vou matar tudo A minha Pode vir para a minha Eu deixo Esconde Fabio que eu vou te salvar Eu sou salvador Sobral Vamos lá E o João matou 3 E estou com um seno de ping E estou com um seno de ping E estou com um seno de ping Essa é a minha luta Fala 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 Vamos lá. 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 Saca do Shotgun e tu ganhas isso mano, tu acredita. Sai dai, sai dai, sai desse quadrado. Caga em recargar a mazuca. Ele vai editar, ele já aprende a DLS. Tu ganhas, tu ganhas. Ele está-te a trovar esse gajo. Se ele te mata a Snabers é a maior merda de Portugal mano, eu estou a trovar a ser. Mas tu, 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 tu. Olha quantas quilos ele tem mano. E ele 16. Joga TOTUS. Não jogo mais. Olha, vou acampar. Vou piscar um bocadinho, já venho. E eu vou criar uma conta na Twitch para poder gravar. E olha o Johnny Migueles. Estavas me ouvindo a falar Johnny Migueles. Olha o Johnny Migueles. Fala ai mano. Migueles do Johnny. Andas, Migueles. Mano, eu vou ter que... Desculpa... Sim. Ya, ya. Oh Johnny, fala ai Johnny Quero ouvir a tua voz Anda Johnny Estamos todos com a mochila de coisa Menos o Fabio Estamos todos com a mochila de bolacha Só que eu estou com esta skin Já vou criar uma conta de netwitch Está bem, é mais tarde O comando já passou Espera, estou a criar a puta da conta na Twitch Para poder gravá-la É bom, é normal a picareta Mais vale comprar as outras Comprar aquela de 500 É fechola E aí, é do Ipernal Ele disse que já vinha É aquele machado, mano, todo maluco Estou a criar a conta Não, já fui, já fui Eu já fui, oh Fabio Fabio, eu já fui Não se preocupe O que é que é, oh Johnny? Oh mano, não E eu estou-te a dizer isso, oh deficiente É o Johnny Miguel Oh Fabio, podes-me explicar o que é isto? Confirme o seu pin Sim, está sempre a pedir pin Quando eu quero mudar de conta Fellow da pote Ah é 2004 Ah é 2004 Ah é 2004, já sabia Claro que tu não sabes o meu e-mail, oh deficiente Então calma-te Mas ele é, eu tenho autismo Oh mano, caralho, 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 caralho Sopa de cagalhão, sopa Está aqui, JoãoSouza334 Vou conseguir gravar para a Twitch Chupem-me E vi um macaco Sopa de macaco E no meu pezinho, oh não, não é nos meus pezinhos Sente Ah não, é tipo a puta que te pariu, filha da puta Tem 59 bilhos, o Fabio, mano, pitel Tenho um gosto Ou um caralho que aquilo seja Olha, olha a rua Não estás em tua casa Por acaso estás A não ser que estejas na rua a jogar Ai, que gosto és É para tilt, mano Mano, tu és burro, ontário Quem é que marcou tilt, caralho Foste tu, oh negão Mano, tu marcaste tilt E depois dizes que é para ir para a aldeia, mano Não Não, não marcaste, marcaste Seu fella da pod Não, não, eu não marquei Eu marquei depois, quando marcaram Era um rosa Ou foste tu, ou foi um Donnie Tá, vou acabar com a stream Fiquem bem Eu vou cair nesta montana Eu vou cair na Ana montana Mingalha de pão E porquê que não Como é, porquê que te chamas Fábio e não te chamas Fábio gordo Very much piada Estou brincando Olha, eu já vou conseguir gravar para a Twitch Caralho, chupi-me a bola esquerda Olha, eu já vou gravar para a Olha, eu já estou a gravar para a Twitch Fábio, não estou nada Não sei se é agressivo Jhonny Fábio, vou gravar para a Twitch Fábio Mas tu és burro Ninguém quer saber de ti Não É para isso Conteúdo para o suficiente Não quero Faz, anda Mas estás sempre a pôr música, não é Fábio? Estás fudido Começa a live que te fodes Começa a live que te vais foder Mas eu vou pôr gritar Eu vou gritar O que é diferente Welcome to the candy shop Sai Ou saai? Maru Não estou a conseguir O único boi aqui é o teu pai A filha da puta Tua mãe é um dinossauro A filha da puta Ai, pôs-me a dançar sem querer Vai A filha da puta A filha da puta Que gorda A filha da puta A filha da puta O que é isso? Olha, vou dar o base da partida, não, porque também estou a gravar no Twitch agora, e também não ia estar, vou ver aqui a cena. E aí 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 vai para twitch tira o som tem duas pessoas a ver mais ou menos vai ver Ruben Cristiano é só coisa sim sim como é que eu to lhe ouvir se to com o mutu nele não vou jogar com ele peraí criativo um bocado não é que seja para construir qualquer cena oh mas não ta a 4k 1080p source ta fixe ah mas eu tenho que ver aqui mano mas eu não queria gravar aqui mano como é que eu to o que ai eu escolho o profil cala-te uma bocada agora mano mas vou ter que te dar muito foda-se e estou a gravar para youtube ainda estou a gravar na twitch mano e aí o e aí o